Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparência frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre mim Nasceu no bairro nome, seu cupido na fala Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura, casa o seu batom do rá Pequenos detalhes sobre mim Nasceu no bairro nome, seu cupido na fala Gosto do rolê de opala, em alta madrugada A mata do lado do bão com a cara fechada Ou quem sabe prefere meu rolê de caravã Até de manhã, da cima do Itapuã E ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem Edição limitada, igual a mim não há ninguém Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso E o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Apareceu frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu no bairro nobre, seu cupido na favela Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu no bairro nobre, seu cupido na favela Uma lé de opala, nota madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere o rolê de caravão Até de bolão, da semana o boy tá pro ô Quantas noites virou? Sem limite, me diz quantos copos decou Menina mimada aqui na quebrada É criança criada com flor Juro que não sei, até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que com eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora A mão não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim E você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai não vai se bater com o meu Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado Esse coração dela nunca é carro em estorca Uma lé de opala, nota madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre a mulher Nasceu no bairro nobre, seu cupido mafala Ela quer banquear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre a mulher Nasceu no bairro nobre, seu cupido mafala Ela é de opala, nota madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um relé de caravão Até de manhã da semana o boy tá puando Até de manhã da semana o bairro nobre, seu cupido mafala